Antigamente era só Escolhi igreja, casa Hoje um passarinho não anda no ninho Porque ganhou asas, tem pra voar Enfara a cidade Enfara e muda de enfara a cidade Lido o coração parecer que é verdade E me rimas junto na tua boca arde Tua dama diz que eu sou cara é metade Minha de que serve onde eu to nunca Sabe todo é que tá mal Isso não é normal Eu abri a boca pra comer qualquer animal Tua que não faz gigante Comigo faz danal Porque se ela tá na minha preocupa é sua Ela diz que é só pro amigo que sua Se diz que tem barra e é com punição Eu tamo animado de punição Se esquecem meu nigga Kenny Vocês tão frescos é foda de creme Você percebe a mãe vossa giane Oh man Tão atrás de que o bula Você fidece é fumar bula Eu não quero saber Se esperta vocês pula Ainda não acabei Nigga então não se apula É essa que se mata foi Comina-se que é da gula Comina-se que é da gula Comina-se que é da gula Comina-se da bandas é que levam gera Não me misturam mais nessa sujeira Vela Esse nigga parece ser game Eu fluido a Nike porque acertei Tão em pausa eu estou no play Eu sou crazy eu não bato bem Na no escuro tanto ensinei Não chamem quem que chamem sensei Esse nigga aqui hoje vão fugir Melhor de mim ainda está por vir E quando a polícia vir aqui Eu não vou basar Porque eles já que vieram pedire Mas mesmo assim não vão me impedir De matar esse ue De invadir esse ue Oh gah oh gah Olha o refeito a hora O nigga do nigga solta me olhar Essa gangue é crazy não tenta me tá Corrida no beat já tão pra esperar Partiu o beatão meio nem que surtar Eu fui pra matar chame nos bobará Vejo o poupa em casa a recuperar Flow dele tá aqui sou obrigado a levar Sou inevitável não tenta evitar O rapper tipo cônica só copiar Mas aqui tá gato niggas vão mear Não há refeito chamem papiai Flor americano tipo só tiai Só do lições me chamem de papai Cacei de dormir vocês beat agora só quero operar Alguém ame eu só cantar com esses niggas Eu não quero mais Agora tão fico com o sinal de paz Ah, é a Gol de Black Ah Quando entro com os tragos Desço niggas só se cago Porque igual correu pra matar Seja forte ou fraco Levo dois pro buraco Minha boca é uma arma Minhas barras são um tiro E todas as niggas eu tiro Já nem lanço música eu atiro Niggas tipo tão agagajá Ainda só pararam no ar Brincas com a tua dama Vou lhe encontrar no meu quarto nua Esse niggas é melhor que a Gol de Black Desculpa, nua Brincas comigo faz acabar Na rua Vossas mães são todas cadelas Que não deviam vos parir Minha mãe sentiu pena E quer que eu pare Só que eu não lhe ouvi E fui pra party Melhor que a Gol de Black, mô niggas Nunca um party Tipo seus bicucu Bicucu Das niggas Brincas comigo Ainda vejo Que um gajo de fatiga Bitch não me dão sossego Niggas não me digam que ficam cego É complicado e eu só vejo Ai eu nem percebo Bate niggas nem conseguem acordar Tentaram um fuzil, amarrei com a corta É complicado, ninguém concorda Não vai saber mas sei quem acorda Amor, não se estafa nem com sorte Eu vou abrir, sou uma funerária Só pra fui matar Desculpa mas ninguém pra trabalhar É complicado só pra me romper Um dia se acalhar Ha Mica S Dembiz na track Vejo rappers a falar em mão da tropa Só que no som paga o clique Muito chato a game Tá fudido rappers tão perdido Tão no safe como os puto Tão no safe como a clique Esse rap é no censuro Canto muito o dono duro Sou da banda do Kuduro Para um pouco analisa Niggas tens tempo de tirar a voz no beat Porque tudo que fizeram é só besteira Esse madafucka tá uma rasca Eu matei o beat com uma faca Canto de um pouco niggas não disfarça Numa maior niggas tu não passas Eles deram conta que eu não bato bem Se não começou vão ver bem Já mudou de flow Se não complicou Niggas tão fugir Isso começou Pouca sorte que esses bicho tem Com rica tropa rato não convém Eu aperto tipo magibóia Ao do mar aqui ninguém boia Titanic e rappers que afundaram Esse rap eu como tipo bolo Desça a forma igual tu fecha a porta Que fui na track do niggas não se faz Camuflado no meu tovelhas No fim da história sou o lobo mau Mundo tarde pra dizerem não Já babei e tô em desistão Faixa preta bato todos os rappers Esse beat é como facilmente Se algum mil niggas querem mais Na próxima niggas tem que me pagar Mas em casa e eu na casa Esses niggas tentaram romper porra Já deu conta estou fraco demais Talo nunca sobe Tempo na xicala então Meu niggas vê Cala levo o este beat Não tenho maneira Salir sem terreira De meia até já Todos lambegoia que dizem Que ajuda finaliza ajuda Meu foo é malandro Não vê pelo rosto Não vê pelas dicas Não vê no sotaque Acho que eu comecei num acidente Já dá pra ver quando eu bato bem Bem meu flow é da santa E fazem todos niggas fazer tem 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 Se meteu com a meca E todos vão cair Essas dobradas que tanto agita Podes quer que conosco Virem gasosa Talento mais alto da minha cru Calma 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 Eu sou top Tente conosco vai ver É Mudo de flow se quiser É Mas tempo não vais te aguentar É Para conosco Môniga topando a pergunta no mira Que que nós fazemos E lá na tua quebrada Quebramos o teu braço Saímos Pimpapo Nigga Nigga não entende Não se enforça porque não compreende Cala a boca porque eu sei que entende Rimas novas todas invisíveis Todos os dias tipo o fim do mundo Wow Tipo cigarro tá prejudicar O triste do flow Mônica quer se imitar Body black Conclui o vosso sonho de cantar conosco Môniga tão feliz Tão feliz Putos tão feliz Pá que Nigga dessa palhaçada Só me dizes canta Mas não cantas nada Aqui voce vou levar pancata Saco de pancata Jota destinata A derrota dessa vossa cru Cannibal Nigga só toma o cuca Môniga cantava e solta a tuia Seguis a madama todos os dias És o pet naia Não percebes nada do que eu digo És o pet fan Corre sem pataio do impossível Então é preciso estar Mas correr comigo é impossível Então és demais Nigga sai daqui Não encosta em mim Não olhe assim pra mim É que eu não vou cair Desista mô mano desista Não existe em rap é que resista Pelha de ovelha Ma Nigga eu sou lobo Me vejo estômago Ma Nigga eu sou lobo Entro no mate e solta o sufoco Meu Nigga é conforto Podes ver Vou levar Vou levar Vou levar Esse game vou matar Esse game vou matar Esse game vou matar O que é eu? Ta-ら!